É gente, agora é quatro e trinta e seis da tarde, eu tô aqui em Guajarami, na Bolívia, hoje é dezessete de abril de dois mil e quatorze, quinta-feira, tô acompanhado aqui do meu filho, esse camisa roxa, a minha sobrinha e o outro sobrinho meu aqui, eu tô fazendo uma matéria mostrando um pouco da Bolívia e as águas, né, também aqui, a lagação, eu ainda não tinha vindo aqui, mas eu queria fazer uma matéria assim mais completa, né, andando na cidade, conversando, mostrando como é aqui, e como vocês podem ver, nós estamos chegando num local aqui, eu andei já uns quinhentos metros, ou mais, lá do porto, e vim encontrar água aqui, porque eu não sei que bairro é esse aqui. Aqui, tô em Guajarami, na Bolívia, pronteira com o Brasil, né, Rondonha, Guajarami, Bora, 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 vê um carrinho. pelo jeito é um dia a tia do andré aqui ó não falei que ele é não falei que ele é daqui a tia dele viu ele aí eu fui naquela água lá eu fui de pesquisa com o adriano nós está aqui não tem asfalto a gente que é mais é mais rota que chama né a gente meter a pé na água aqui aqui ó ó tanto que a água já baixou ali baixou aqui uns quarenta centímetros quase quase quarenta centímetros vem letícia eu não consigo olha deve ter essas cardinha aí ó que doença pega nada isso é medrosa eu não vou chegar falando isso aí só para ficar foi vai 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 agora é sinal todo canto aqui é Está vermelho ali. Gente, eu estou aqui na Bolívia, em Guaiará, Mirim, mostrando para vocês aqui um pouco da rotina, aquilo que eu conheço, que eu sei daqui, eu passo para vocês. Vocês podem ver que o transporte mais usado aqui é moto, 90%, sem capacete mesmo, é lei, vamos passar para cá, é lei, é lei não usar capacete, é proibido usar capacete. Uma recompensação, tem até semáforo. E as motos, vocês podem ver que não, o pessoal respeita a velocidade, por isso que é raro ter acidente. Fechou. Olha aí, só tem um boliviano aqui, e dois, mas eles respeitam. Nós vamos voltar ali, para pegar a avenida principal, para nós retornar. Pequeno caminhão. Aguardando o sinal. Não, vamos retornar, vamos retornar. Retornar para quê? Se nós for por aqui, não tem saída não. Tem lama só. É isso aí, gente, a gente vai ficar com essa filmagem aqui. E nós estamos retornando para a principal ali, para retornar já para Guajara Mirim. Aí, quem sabe, a gente faz mais algumas imagens, algumas fotos também, aqui em Guajara Mirim, né? Até lá. Tchau.